Eu quero forever, baby Eu quero forever, baby Não me chegou one time Já não quero two times Se eu quero no lado pro resto da minha life Eu quero forever, baby Eu quero forever, baby Não me chegou one time Já não quero two times Se eu quero no lado pro resto da minha life Eu quero forever, baby Eu quero forever Te amo do milhão, bae Tens presente pra sempre no coração, bae One time não foi em fone E fui lá na segunda porque não tinha tua mão, bae Tu me partes ou tu tá no ar Quero estar ao teu lado pro resto dos anos Quantas vezes lembro do que nos falamos Discutemos e brigamos Depois pra cama voltamos Só podias certo Pra andarmos certo Nosso acerto é um bom sucesso Nosso orgulho é um privilégio Faço tudo pra tu estar esperto Aumenta seu volume Se não foste tu esse pois já não tá por mim Se não foste tu esse pois já não tá por mim Essa é minha pia então só podes sair e unir Eu quero forever baby Eu quero forever baby Não me chegou one time Já não quero two times Se quer ao meu lado pro resto da minha life Eu só quero forever baby Stop Calma calma baby slow down Calma galas, calma falas, calma beijos Não dá valor a nada do que lhes disser É tudo rir apesar do parceiro em que tu quer emprar Oh 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 Eu vou trazer-te flores e um urso Nós tenho que namorar com um miúdo Carinho eu vou te dar-se muito Só pra tu mostrar que queres não é tudo o que importa Se não tivermos muito continuas me atrapa No nosso caso, quase a mais do que orgulhos e fofo Com as hand up Miúdo não demora e tira essa roupa É que eu te quero tanto na cama Mas posso te levar pro altar Caminhando devagar, tudo pra te agradar só Não quero que sejas mais uma don't go Eu quero forever baby Eu quero forever baby Não me chegou one time Já não quero two times Se quer ao meu lado pro resto da minha life Eu quero forever baby Eu quero forever baby Eu quero forever baby Não me chegou one time Já não quero two times Se quer ao meu lado pro resto da minha life Eu quero forever baby Eu quero forever baby Eu quero forever Eu quero forever baby Eu quero forever baby Eu quero voltar lá pra sempre Eu saber o que eu te tenho Vem ser a minha mulher Eu só sei te querer Eu só sei te querer Baby, 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 baby Pensa, pensa, não me quente, baby Vem, 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 vem É só beijo, é só beijo, é só beijo, 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 be